Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajicenter. No vídeo de hoje eu tô aqui com um kitzinho pra vocês, não é Beyblade, tá? Mas é bem parecido, na verdade, que é esse kitzinho de super peão da Bras Kit. Jogo emocionante pra dois, três ou quatro jogadores. Isso aqui é um joguinho de peão que meio que imita Beyblade, né? Não é Beyblade, mas imita. E pra que eu comprei isso aqui? Eu tava dando uma olhada na internet, além de por vir uma areninha, né? Não sei o tamanho da arena, nada. Mas, pelo que eu vi na internet lá, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, o esqueminha aqui de girar esses peões parece ser muito parecido com os peões do McDonald's, né? Não sei se vai funcionar, realmente não sei se vai funcionar, mas eu comprei esse kitzinho aqui pra testar isso, né? Como vocês podem ver aqui, os peões são muito parecidos com os peões do McDonald's. Como também eu falei, né? Deixa eu dar um pouquinho de zoom agora que eu percebi que o assunto tá muito aqui pra vocês. Além disso, vem uma areninha também, né? Então, se a areninha for boa, até compensa. Eu paguei R$30,00, R$35,00, se eu não me engano, nesse joguinho aqui pelo Mercado Livre. Pra vocês terem uma noção, eu comprei ontem esse kitzinho, chegou hoje, foi muito rápida a entrega mesmo. Isso porque os carteiros estão de greve, né? Então, isso aqui foi entregue por transportadora mesmo. No próprio Mercado Livre tá escrito lá, ah, vai chegar... se você comprar dentro dos próximos 50 minutos, chega amanhã na sua casa. Ah, falei, vamos testar, né? Eu comprei e chegou mesmo. Literalmente, chegou, tipo, no dia seguinte. Muito rápido, né? Então, chama Super Peão Brasquite, se você procurar por Super Peão Brasquite, se eu não me engano, vocês encontram no Mercado Livre. Se vocês quiserem, eu deixo o link aí na descrição, então, só deixar, colocar aí nos comentários falando o que é o link que eu pego e coloco na descrição pra vocês, né? Como vocês podem ver aqui, ele vem com quatro peõezinhos, né? E quatro lançadores, quatro cremalheiras, na verdade, né? E os lançadores é na própria arena, pelo que tá aparecendo aqui, aonde fica o contador de pontos, né? Parece que são os pintinhos, os peões, então, é isso aí mesmo, né? E esses peões, eu acho que eles só funcionam se você tivesse esse lançador na arena, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria jogar em outra arena, né? Então, Super Peão Brasquite, jogo emocionante. Você pode jogar com dois, três ou quatro jogadores, né? Mas você também consegue jogar sozinho, é só que... Só você puxar. Quatro pelas pra cima. Aqui é a parte do lado, né? É bom, tipo... Eu costumo mostrar tudo aí no meu canal, né? Antigamente, eu sempre mostro a caixa inteira pra vocês, porque... É como sempre falam, antigamente, eu sempre via unboxing, assim. Na verdade, foi um dos motivos que eu comecei a trazer unboxing no canal. Eu sempre via unboxing das outras pessoas e elas nunca mostravam com todos os detalhes a caixa inteira. Aí eu ficava com raiva, porque, tipo... Às vezes você queria comprar aquilo lá, só que você não conseguia achar porque você não sabia. E a pessoa não falava e não mostrava a caixa inteira. Então, é por isso que eu sempre gosto de mostrar todos os detalhes de toda a caixa, né? Contém uma base de jogo, que seria arena, quatro peões e quatro fitas dentadas. Regras básicas do jogo. Pode ser jogado por dois, três ou quatro jogadores. Coloca a fita na parte dentada virada pro lado do peão. Em seguida, coloca o peão no compartimento. Figura 1. Puxa a fita rapidamente pro peão ganhar velocidade e entrar na base. Figura 2. Os peões irão se colidir. E o último que continuar girando dentro da base, será o vencedor da rodada e ganhará um ponto. Figura 4. Mas o jogo vai chegar em 10 pontos primeiro. Você também pode criar suas próprias regras, né? Eles colaram aqui em cima o adesivo. Bom jogo. Selinho de segurança do Inmetro aqui embaixo. Aí aqui as ilustrações, né? De como que joga. Composição, plástico e papel adesivo. Validade indeterminada. Interessante aí, né? Ensinando como é que joga. Bem legalzinho. E aqui a parte do lado, né? Parte de cima. E por último a parte de baixo aqui, né? Brasquete. E as atenções aqui. E vamos abrir pra ver como é que é, né? Tá cheio de pó. Realmente tá cheio de pó aqui. Tem um adesivo aqui, lacado, né? Então vamos puxar o adesivo. Espero que esteja tudo certo aqui dentro, né? Às vezes eu dou uns azar e vem faltando coisa. Aí sabe como é que é, né? Eu acho que deve ser assim, de cabeça pra cima. A gente abre e puxa. Ó. Pelo sim, pelo não. A arena é um tamanho razoável. É uma arena interessante. A caixa eu vou pro lado, a gente não precisa mais ela, né? Então vem aqui as quatro fieiras dentadas, né? Nas imagens ali as fieiras dentadas são coloridas, né? Mas tá escrito que as imagens são meramente ilustrativas. Então vai ser as quatro fieiras dentadas aqui mesmo. Os quatro peõezinhos. E a arena, né? A arena tem aqui, ó. Isso aqui é interessante até. Você ter um marcador de pontos aqui. Porque eu sempre me perco na hora que eu tô marcando os pontos. Então ter um marcadorzinho de pontos é interessante. A arena tem um tamanho bom. Realmente tem um tamanho bom. E o plástico dela é um plástico resistente. Então só pela arena compensa. Porque eu paguei 30 reais e veio uma baita de uma arenona, né? Depois eu vou fazer uns testes com Beyblade nessa arena aqui. Realmente vai ser bem interessante fazer. Mas vocês podem ver que ela é uma arena de um tamanho muito razoável. Eu gostei. Como eu falei, 30 reais vem uma areninha boa aí, né? Parte de baixo da arena aqui. Como vocês podem ver, ela é um plástico muito resistente. Eu acho que ela é um plástico mais resistente do que a minha arena oficial ali, né? Depois, como eu falei, eu vou fazer uns testes com Beyblade mesmo. Dependendo de como fizer os testes aí. Como for os testes. Aí a gente talvez comece a usar um pouquinho mais essa arena aqui, né? Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. Se vocês se interessarem, eu acho que 35 reais. Uma coisa assim. Então aqui vem as fieiras dentadas, né? Depois eu vou pegar uma Beyblade ali do McDonald's pra testar. Aí você tem que colocar a fieira aqui dentro, pelo que eu entendi. Você coloca, tipo, aqui. E aqui você quer jogar com o seu amigo. Aí vem aqui os pionezinhos, né? Mas eu acho que talvez não funcione, porque esses pionezinhos aqui são muito menores, né? Ah, tô achando que não vai ser compatível, não. Eles são muito menores. Então, pra McDonald's provavelmente não vai funcionar, pra Beyblade McDonald's. Aqui a gente tem um pintinho laranja, né? Tem um vermelho, rosa, não sei. Aqui tem um amarelo. E o verde no final aqui, né? Então aqui a gente tá com o laranja e o amarelo. A gente vai usar os pionezinhos amarelo e o pionzinho laranja aqui, né? E você pode deixar os outros meio que guardados aqui, mesmo se não for usar, né? Aí pra jogar, é só puxar a fieira. Que eles começam a batalhar aí, né? Então, realmente é um joguinho bem simples. Deixa eu pegar que saiu voando ali, pessoal. Rapidinho eu já volto. Então, pessoal, eu voltei aqui e decidi trocar o ângulo da câmera pra vocês aí. Pra gente ver, mais ou menos aqui, como é que vai ser a batalha, né? Então... Deixa eu ver como é que funciona. As batalhas são bem rápidas. Realmente rápidas até demais, pra falar a verdade. Deixa eu pegar aqui os... Os... Os pionzinhos. Eu vou tirar esses pionzinhos e deixar só os que eu uso, né? Tá sendo esse... Ah, peguei o outro aqui, mas vai ser eles mesmo, né? Então, realmente vocês podem ver que são as batalhas bem rápidas, na verdade, né? Você sempre tem que colocar a fieira primeiro e depois o... O negócio aqui, senão não dá certo. E... Olha, talvez você colocar a fieira ao contrário... Ah, não dá. Não dá. Eu tinha pensado se eu colocar a fieira ao contrário, eu consegui fazer ele girar ao contrário, né? Mas vocês podem ver que... Se você puxar muito forte, elas saem voando. Realmente elas são muito leves e elas acabam voando aí, né? Deixa eu pegar outra ali rapidão, pessoal. Já volto. Então, como eu tava falando, por elas saírem voando muito... Tipo, muito mesmo, elas saem voando aí... Eu acho que deveria ter uma proteção em cima pra... Pra elas não... Você não perder, né? Elas. Porque, tipo... Cadê aqui? Elas, tipo... Realmente elas giram bastante, só que... Deixa eu ver se eu consigo esquecer o foco lá no meio. Elas giram bastante, só que... Tipo, a outra bate, ela é muito leve e ela já sai voando. Então, ela não aguenta tanto, assim, o impacto em si, né? Ela realmente é muito leve. E quando a outra bate mesmo, ela acaba... Ela acaba voando, ó. Vocês podem ver que, tipo... Realmente... Ela acaba... É muito leve, realmente é muito leve. Eu vou fazer um teste agora aqui, pessoal. Eu acho que não vai funcionar. Realmente eu acho que não vai funcionar, mas... Cadê? Vamos fazer o teste com a... Beizinha do McDonald's aí, né? Não sei, eu acho que não vai funcionar, mas... Não custa nada tentar, né? Quem sabe? É, ele nem encaixa, pra ser bem sincero. Realmente não encaixa. Vocês podem ver, ele tá aqui. Eu coloquei a cremalheira, ó. Ele tá aqui. Não encaixa. Talvez se eu colocar uma cremalheira maior... Não sei. Realmente, eu tenho que fazer os testes aí, né? Talvez com uma cremalheira maior consiga. A cremalheira maior nem cabe, ó. A cremalheira maior nem entra aqui dentro. É, não entra. Então, não funciona pras beizes do McDonald's também, né? Então, o que eu acho que eu tenho que fazer pras beizes do McDonald's vai ser um lançador com CD mesmo. Teve inscrito aí pra mim que falou que lançador com CD conseguiu fazer essas beizes do McDonald's de rodar legalzinha, né? Esse aqui também, pras beizes do McDonald's, não funciona. Mas pelo sim, pelo não, pelo menos a gente tem uma areninha, né? Eu vou, eu vou pegar aqui nas beizes do... Eu fiz no último vídeo mesmo. Preciso dos lançadores, só. Só um minutinho, vou arrumar tudo aqui, pessoal. Já volto. Beleza, eu voltei aqui. Vamos fazer uns testes agora, jogando umas Beyblades mesmo nessa arena pra ver como é que elas se comportam, né? Então, eu tô com os beizes do último vídeo, né? E vamos ver como é que vai ficar aqui. Uma X-Kellis e uma Kerbeus aí. Três, dois, um, é a luz. Pra você ter uma noção como que elas vão se comportar nessa arena aí. É. É que elas se comportam de uma maneira interessante. Eu acho que pelo que... Ó, as duas eram borsas. Pelo que me parece, a arena, ela puxa um pouco mais da estamina das beizes do que aquela outra arena minha. Realmente foi a impressão que eu tive, né? Eu vou fazer um teste, eu vou montar uns combos com Bey original aqui pra testar com Bey original. Já volto de novo. Beleza, pessoal? Voltei aqui. Eu montei dois combos aqui com Bey originais da Hasbro. E vamos ver como é que as originais vão se comportar nessa arena. Então, vamos lá... Opa. Fica preso no lançador. Três, dois, um, é a luz. Pra gente conseguir ver como que as originais vão se comportar nessa arena, né? Ah! Bateu as duas eram borsas de uma mesma hora. Espero que não tenha quebrado. Eu vou montar elas aqui e já volto, pessoal, de novo. Beleza, pessoal? Voltei aqui. Vamos fazer o teste de novo, porque realmente ela deu burst e muito rápido. Então, o que eu falei? Eu tô achando que a arena vai interferir sim na sua jogada, hein? Realmente, pelo que parece, a arena interfere na sua jogada. Vamos jogar de novo esse aqui? Ih, deu burst muito fácil, nossa. Ah, ele tá jogando, tá? E a revolver continua jogando sem nada. Engraçado isso aí. Gostei. Realmente a revolver continua jogando sozinha. Bem interessante, realmente. Vocês podem ver, eu vou fazer um combo que aguente mais os impactos aí da Hagloss, né? Eu tô tentando procurar aqui o layer da Octavor, mas meio que subiu mesmo, né? Realmente, eu não tô achando um layer da Octavor aqui, não. Então, quando vocês forem jogar, sempre jogue num lugar bem aberto, onde você consiga depois achar fácil as peças, né? Eu perdi já um layer de uma Kainox, se eu não me engano. Eu já perdi o layer aqui no meu estúdio. Nunca mais achei de uma Kainox original. Então, isso é uma coisa aí pra pensar, né? Eu vou ter que achar que o layer já volto, pessoal, rapidão. Beleza? Voltei aqui, pessoal. Encontrei o layer, né? Então, o layer tá salvo aí. Mas eu vou fazer um teste. Eu fiz outro combo aqui. Eu peguei o combo da Octavor, mas eu coloquei o layer da Morrigna. Vamos ver como é que vai se sair. Com o layer da Morrigna, né? Contra a Hagloss de novo. Ah, o layer da Morrigna aguenta mais aí. A Hagloss agora eu acho que não vai conseguir dar Borrigna, não. Mas vocês conseguem ver que as pontas, os drivers originais, elas funcionam legal, né? Nessa arena. Eu vou fazer mais um teste agora. Eu vou usar o que achei. Eu quero pôr a Variable nessa Hagloss aqui. E quero ver como é que vai se sair a Pata Variable nessa arena aí, né? Eu acho que vai ser um teste interessante pra ser feito. Eu gostei da arena. Realmente gostei da arena. Eu acho que eu vou depois tentar improvisar um negócio de plástico aqui em cima. Pra... Pra as peças não saírem enguando tão longe, né? Então se você improvisar um negócio de plástico aqui em cima, não sei. Eu acho que acaba sendo uma arena barata aí, né? Pra poder jogar. Vamos jogar a Verbo agora. Então assim, dá pra ver. A minha Verbo não tá despertada ainda, tá, pessoal? Mas dá pra ter uma noção aí. Como que ela vai funcionar, né? Também é óbvio que a Octavort ia dar Burst, né? Porque a Octavort ia ser uma B de resistência e a Hagloss é uma de ataque, né? O próprio layer, assim. Então o layer da Octavort não ia acabar aguentando mesmo os impactos que a Hagloss dá aí. Mas como a Morrigna é uma B de defesa, aí acaba aguentando, né? Então por isso que ela tá aguentando bem os ataques da Hagloss, essa Morrigna. É interessante. A Morrigna é uma B que eu gosto muito. Realmente é uma pena que não seja uma B da coisa original da Takara Tomy, né? Ela é uma B exclusiva da Hasbro. Mas é uma B que eu gosto, tipo, de verdade. Realmente, se eu tivesse que fazer um combo pra participar de campeonato, com certeza seria com a Morrigna. Realmente seria esse combo aí, né? Porque eu tô usando ela, na verdade. Se eu fosse participar de campeonato. Ó. Jogou a Morrigna pra fora da Arena, mas a Hagloss deu o Burstir antes. Então, ponto da Morrigna aí, né? Bem interessante, realmente bem interessante. Eu gostei. Como eu falei, o vídeo acabou meio que saindo um pouco do que realmente é, né? Que é esses pênzinhos aqui. Mas, não tem problema. Como eu falei também, isso aqui serve por causa da Arena, né? É uma Arena bem interessante. Eu gostei pra caramba dela. Não sei onde estão os outros pênzinhos, realmente. Eu não vi aonde eu guardei os outros pênzinhos aqui. Pra poder terminar o vídeo. Ah, gente. Compostilhão. E as outras cremalheiras aí, né? É bem legal. Realmente é um kitzinho bem interessante, né? É barato. Pra quem só quiser, tipo, girar os pênzinhos aí. É um kit bem interessante. É um kit bem barato, digamos assim. Como eu falei, vem uma areninha. 4 pênzinhos, 4 cremalheiras por R$35,00 no Mercado Livre. Se vocês quiserem, eu deixo o link dela na descrição, né? Na descrição, na verdade. O link dela na descrição. Ela ainda tem esse negócio aqui que só consegue marcar os pontos. Que é interessante, né? E dá pra até 4 pessoas jogarem aí. Eu achei que seria, tipo, os 10 pontos muito grandes. Só que elas são muito leves. Então, pra fazer ponto aqui é muito fácil. É rapidinho, né? Mas dá até pra 4 pessoas jogarem aí. É bem legal. E pela arena compensou? Como eu falei, pela arena aqui. A única coisa que eu mudaria aqui. Talvez daria pra fazer uma gambiarra. Seria colocar um plástico em cima dela. Pra não... Pra os pênzinhos não saírem voando, né? Realmente, eu acho que seria a única coisa que eu mudaria aqui nessa arena. Seria colocar um plástico em cima, assim. Tipo daquela linha arena branca mesmo. Que aí se os pênzinhos desse burst. Ou então esses mesmos aqui pequenininhos. Acabam não voando. Eles... O plástico segura, eles ficam aqui dentro. Então tem que sair caçando depois deles por aí, né? A única coisa que eu mudaria. Mas pelo preço, muito bom. A arena é um plástico muito resistente aqui, né? Realmente bem legal. E vocês viram que as bases originais se comportam de uma maneira bem legal nessa arena também, né? Gostei pra caramba. Realmente foi um item que valeu muito a pena pra mim. E a arena eu vou acabar usando em outros vídeos aí também, né? Mas ou mais é isso, pessoal. Isso já fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Lembrando que quase todo dia tem vídeo novo aí, né? Então deixa a forzinha pra gente. Não é um canal só de Beyblade. Ele é um canal de colecionismo. Então também trago mangás. Trago bonequinhos. Beyblades. Cartas. Tudo que eu acho interessante aí, né? Livros, então... É um canal bem interessante aí de colecionismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dessa forcinha, se inscreve aí, né? Falei o que tinha que falar, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!